O Gilberto é quem vem para a cobrança do pênalti. A portuguesa pode virar o jogo aqui diante do Atlético. Corrêa chega ali. Fala alguma coisa para o Gilberto. O Everton no centro do gol vai ser autorizado. Gilberto para a cobrança. Chance da portuguesa passar à frente. Gilberto, pé direito! Gol! É da portuguesa! Pé direito! Gilberto! Praticamente no meio do gol, o Everton escolheu o canto esquerdo. E o Gilberto assim vira o jogo aqui no Canidé para a portuguesa. 22.